Oi gente, eu sou o Victor e bem-vindo pra mais um vídeo aqui no meu canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu decidi trazer pra vocês a história de quando eu levei meu primeiro fora, o dia que eu passei a maior vergonha na minha vida. Então já se inscreve aí no canal, já ativa a notificação, enfim, é isso. Bom gente, tudo começou em 2014, quando eu tava no quarto ano da escola, tipo há muito tempo atrás, porque agora eu tô no novo, enfim. Eu era bem novinho e tudo começou quando eu gostava de uma guria do quarto ano, porque ela também era da minha sala, enfim. Eu gostava muito dela, eu sempre gostei dela. Aí tipo, ela fazia catequese no sábado. Pra quem não sabe o que é catequese, acho que todo mundo sabe o que é catequese, né? Mas enfim, eu transferi pra sábado a catequese. Aí chegou na sexta-feira na aula de educação física, eu falei pra ela que tinha transferido a catequese, a gente ficou feliz, não sei o que, porque a gente ia fazer catequese junto. E daí, chegou o final da aula, que foi realmente o pior dia da minha vida, foi o dia mais vergonhoso da minha vida, foi uma poça, pra falar a verdade, foi bem ruim. Foi assim, tava todo mundo descendo, tava tipo, acabou a aula, tava no final da aula, aí tava todo mundo arrumando um material, não sei o que, aí todo mundo arrumou o material, e ela ficou, eu não sei porque que ela ficou, acho que ela tava demorando mais pra arrumar, não sei o que ela tava fazendo. E daí nisso todo mundo desceu e ela ficou sozinha. Nisso eu pedi pra professora, pra... Eu falei pra professora que eu tinha esquecido a minha régua, cara, eu tinha esquecido a minha régua. E pra mim subir lá na sala, pra mim pegar, porque eu tinha esquecido a minha régua. Mas na verdade, eu queria subir só porque ela tava lá, hein. Aí... Esqueci. Aí quando eu subi lá, a gente ficou conversando, e daí até que ela arrumou o material, eu peguei a minha régua, e daí a gente desceu. E nisso que a gente desceu, eu tive uma conversa com ela, que foi a pior da minha vida, como eu disse. Eu mandava, tipo, uns charmes pra ela, tá ligado? Eu falava, ah, o que tu acha da gente... E daí, tipo, parava a frase, eu acho que eu não tinha coragem de terminar. E daí ela tentava ficar namorando, tipo, tentava ficar adivinhando o que a gente falava. Aí ela falava, ah, começa com N. Aí ela, sei lá, ela chutava alguma coisa, alguma palavra. Até que coloquei todas as letras, e aí ela colocou na... Aí ela falou que era namorando. Gente. Aí, mano, ela falou, ah, cara, eu não posso, meu pai não vai deixar, porque eu sou muito nova, vou ser muito apressada, que não sei o que, ela tá bem cedo. Aí eu, não, cara, não... Conta pro teu pai, vamos namorar escondido, não sei o que, não sei o que. Aí tá, né? Ela saiu chorando. Ela saiu chorando. Ela saiu chorando. Ela saiu chorando. Tá, saiu chorando. Sentou lá, tipo, no banco da escola. Aí veio um guri, um outro guri, perguntar pra ela, cara, por que que você tá chorando, não sei o que, não sei o que. Ai, eu tô com medo. Tô com medo. Ei, céu. Ligou. Aí ele foi lá perguntar pra ela o que que tinha acontecido, que não sei o que, porque ela tava chorando. E ela falou pra ele, que ele voca... Gente, ele não começou a gritar no meio da escola, falando que tinha pedido ela em namoro. Me zoar. Tipo, gritar, tá ligado? Velho, o Victor pediu ela em namoro, não sei o que. Gritando, gente. Cara, a escola toda riu. A escola toda ouviu. Riu da minha cara. Cara, eu saí chorando de lá, tipo, desesperado. Falei pro meu pai, falei pra minha mãe. E chegou o dia do sábado. O dia da catequese. O dia que eu marquei a catequese pra fazer com ela. Vocês imaginam. Você passa aquela vergonha na escola. E ainda tem que ver... Porque, tipo, se você é pedindo namoro, você leva um fora. Você nunca mais quer ver aquela pessoa na vida, né? Fala sério, você não quer mais olhar pra cara dela de tanta vergonha que você fica. E eu marquei a catequese justo no dia seguinte. Cara, ela fez eu passar muita vergonha na catequese. Ela falava pra todo mundo que eu tinha pedido namoro. E eu ainda, bendita, sentei do lado dela. Velho, ela ficava rindo da minha cara. Ficava rindo da cara dela. Velho, foi uma bosta, na verdade. Foi uma bosta, na moral. Aí passou o final de semana traumatizada. Porque o que tinha acontecido, não sei o que, não sei o que. Chegou segunda-feira. Gente, o pai dela não foi na escola? Falou com a diretora? Que eu tinha pedido ela no namoro? Cara, a diretora veio. Falou que eu só podia namorar depois de 18 anos. Que não sei o que. Me deu um p*** sermão. Falou um monte de coisa. Nossa, cara, eu fiquei tipo... Cara, eu sou um m***a, meu irmão. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu trouxe muita vergonha. Muita, muita vergonha. E, cara... O meu primeiro fora. O primeiro de muitos. Rala a boca. Tá jantando ser a quem. Não é pra rir disso, não. Vagabundo. Mas, enfim, né? O vídeo ficou meio curto. A história ficou meio curta. Mas, como vocês pediram, eu trouxe. Porque esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem mais histórias assim como essa. Se vocês querem histórias mais engraçadas. Porque aconteceu muita merda comigo nessa vida. Então, se vocês querem. Comenta aqui embaixo. Manda pros amigos. Se inscreve. Como eu disse. Me sigam lá nas redes sociais. No Instagram, no live, no TikTok. E manda pros amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Tchau.